E aí, pessoal! Beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand Aftermatch. Aí estamos aqui na segunda fase do gameplay. Deixa eu dar uma... Vou colocar a comida de cachorro. Cadê? Ah, bosta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Estávamos lá. E aí, vamos lá. Olha, dá pra sair. Olha, dá pra sair. Deixa eu me preparar aqui com as bombas, porque se não der certo eu vou ter que usar eles pra matar aquele gigante. Nossa, tem que ir cheio. Ah, riveio. Eu preciso de um plastico bora, ó. Vou conseguir plastico bora, ó. Vou fazer propan. Propan. Propano. Não. 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 Flamengo. Isso é o que você acha que é engine. É 200 Ah cara, do zero A preço de garrafa de plástico Porcaria Vazare Tá aqui Nossa, já dá pra ir direto Militar ou checkpoint Acho que eu vou pro esse aqui Não tenho nenhum supressor Supressor Tá de caio Amy Laser Laser Ah, bosta. Opa, gente, virou. Belezinha. Vai, tá vazio, cara. Deixa eu ver aqui. 100 de capacidade. Vou tentar botar esse aqui. A bosta. Que susto. Tem mais uma vacina. Que maga. Vai, tá fora. Eu não entendi. Beleza. Vazare. Chegamos no último mapa. Cara, eu vou tentar colocar outra metralhadora. Porque eu vou ter 100, mas 100 de cartucho eu vou ter 200 de coisa. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Oi, bosta. Beleza. Aí eu vou colocar... Cadê? Ó, esse aqui é 100. Né? Mas é que tá. Eu vou colocar o... O laser. Supressor. Esse aqui. E mano... Ué. 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 Você vai executar essa metralhadora. Você vai executar essa metralhadora. Não viu. Eu vou pegar essa metralhadora. Eu vou ter quase 200 de muniça. Eu vou ter um deficiamento. Não vou. Não é. Eu vou ter caixão de ataques. Eu vou ter quase 200. Eu vou ter quase 200 de muniça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cabou. Cabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos terminar, né? Olha, ele tá vivo. É, mano. Bom, terminei todos os 5 tiers. Acho que não tem mais, né, cara? Então todos agora, eles ficam vivos. Ah, cara, tem mais? Como assim, velho? Não, eu não vou jogar mais, cara, mas... É só eu ver o que muda. Cara, eu terminei todos os 5 tiers. Continua com o que muda. Continua com o que muda. Alguma palavra de encorajamento continue lutando. Ah, tá. Tá, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Bom, eu comprei tudo o que eu quero. Não vou jogar, gente. Já terminei todas as dificuldades, cara. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Só quero ver se tem mais alguma coisa. Não, mano, já atingi tudo. 300, eu ganhei 300. Eu ganhei 300. Não, mano. Não tem mais a importação e esse ponto de... Ah, pra quê, cara? Não, vou ficar aqui mesmo. Vou curtir aqui a vida. Não vou sair. Não vou sair. Vou curtir a vida aqui. Curtindo a vida doidada. Aqui Eu dominei tudo Então não tem mais o que fazer O que mais? Ah, peraí É, gente Ah, não dá pra usar arma aqui dentro É, gente, é isso aí mesmo Então, mais um jogo que entrou aqui pra lista do canal Eu tentei de tudo, né, usar De formas corretas, né Mas isso aqui, o jogo é bem sacana Pois, você começa tudo do zero Toda vez que você morre Isso é uma chateação, cara É uma chateação mesmo, entendeu? E outra coisa também Mesmo você upando tudo Você não consegue bater o jogo De tão difícil que é Né? Essa infecção que você consegue Que você ganha, né? Nossa, mata tudo Se não tivesse esse negócio de infecção Né? Então, você consegue fazer tranquilamente Eu faço assim bem devagar, né? Mas essa infecção que acaba atrapalhando tudo Você tem que ficar indo atrás do antiviral Então Pra pegar antiviral você precisa de bateria E bateria não é sempre que tem Então são coisas assim que tipo Chateação do jogo Eles deixaram muito Muito difícil, entendeu? Então, essa é uma das críticas Que eu faço do jogo Mas Mas de razão assim foi até que Interessante Então eu finalizo aqui a gameplay Desse jogo Né? Com todos agora Voluntários Ficando salvos Então eu espero que vocês gostem Desse vídeo Desse vídeo Dessa saga Né? Deixa aquele like E deslike E comente Compartilhe E se inscreva no canal Ah, e outra coisa também Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz o cheat Você precisa antes de mais nada O programa chat engine Eu faço isso no próximo vídeo, tá? Valeu